Olá, queridos poragodeiros, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma resenha, dica, dica, resenha, sobre o livro que é infantil, e essa é uma das minhas metas para 2016, trazer mais livros infantis aqui no canal. O livro que eu recebi em parceria com a intrínseca Sr. Tigre Soto na Selva, de Peter Brown. Vem conhecer um pouquinho mais sobre essa história, que é bem divertida. Com ilustrações bem dinâmicas e bem engraçadinhas e poucos diálogos, nós teremos a história montada com uma lição de vida para crianças e adultos, porque nós teremos o tigre na versão homem, digamos assim. É uma troca, uma fábula, que casa bem com a situação social real. Isso porque é o livro da entender que nós não podemos fazer tudo o que bem entendemos quando queremos. Tudo tem a sua hora e o seu lugar. E sim, nós podemos extravasar quando queremos fazer muito alguma coisa, ou comprar algo, ou sei lá, alguma coisa que nós ansiamos muito, nós podemos fazer. Mas quando soubermos exatamente o momento, né, nós seremos livres, leves e soltos, como numa selva urbana. E a verdade é, o problema não está no que fazemos. Nós podemos fazer o que bem queremos, só precisamos saber exatamente quando. E vale lembrar que todos nós temos aquele lado selvagem dentro de nós, seres humanos, racionais. Temos esse nosso lado selvageria, que devemos monitorar e controlar para viver em sociedade, digamos assim. É um livro bem tranquilo para ler, porque praticamente são só ilustrações. E eu recomendo para crianças entre 1 até 8 anos, eu acho que se encaixa bem nessa faixa etária. Para crianças já entendendo que para tudo tem hora e lugar, até para se soltar. Eu dei 3 estrelas para esse livro aqui, dentro da categoria infantil, logicamente. E eu recomendo sim que você coma para o seu sobrinho, para o seu filho, para o seu neto, para o seu amiguinho. E divulguem. E detalhe, essa capa está maravilhosa, maravilhosa. E se vocês querem saber mais detalhes sobre esse livro, confiram alguns trechinhos nesse vídeo a seguir. É isso, queridos super guardeiros. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem aquele joinha para aquela divulgação. Compartilhem nas redes sociais, me sigam lá no Twitter, no Instagram e na fanpage do Boroboda Literário. E também no Snapchat. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E compartilhem esse vídeo para os seus amigos. Compartilhem muito, 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 muito. É isso que eu peço para vocês. Grande beijo e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!